Nos últimos dias, mais uma idosa foi vítima de estelionatários em Rio Preto. A mulher de 68 anos de idade perdeu 45 mil reais no golpe do bilhete premiado. E a situação tem acontecido com cada vez mais frequência na cidade e preocupadas autoridades. Entre as desculpas de maus espíritos, prestação de serviços, bilhetes premiados e a lábia para ajudar os idosos nos caixas eletrônicos, os golpistas têm encontrado presas fáceis nos idosos de Rio Preto. O que a gente observa no idoso é uma ingenuidade mais acentuada, não tem aquela maldade ou aquela desconfiança que a pessoa mais nova tem. De acordo com a delegada, o número de ocorrências registradas neste ano já supera o volume de boletins de ocorrência de todo o ano passado. Mas o levantamento não é preciso. A Secretaria de Segurança não possui dados específicos de estelionato envolvendo idosos. Mas a titular da Delegacia da Mulher e do Idoso ressalta que acompanha casos frequentes desse tipo de situação. Eu acho difícil, sabe, alertar o idoso para essa situação, porque é uma coisa assim, momentânea, aquela abordagem muito convincente, não dão a ele a condição de pensar, de refletir melhor. A vulnerabilidade dos idosos preocupa e é só isso que os golpistas querem. Eles observam e é assim que identificam uma vítima em potencial, abordam. No início desse mês, uma idosa de 67 anos perdeu mais de 60 mil reais ao ser abordada por um homem que se dizia ganhador de um bilhete premiado no valor de 25 milhões de reais. A vítima não pensou duas vezes e decidiu ajudá-lo, porque ele não sabia como sacar esse dinheiro. Durante a conversa, os dois foram abordados por duas mulheres, uma se dizendo advogada e a outra filha dela. A advogada teria ligado supostamente para uma lotérica validando o valor do bilhete. A vítima não desconfiou. E mais, foi prometido a ela o valor de 100 mil reais. Só que ela só receberia esse valor se comprovasse que não devia a nenhum banco. A vítima realizou quatro saques. Um dos maiores deles, do valor de 30 mil reais, foi feito nessa agência bancária. Ele queria uma prova que não devesse o banco, que a gente já estava pagando o empréstimo, que não era dele. Aí eu falei, então, para eu te provar que eu não devo o banco, tem que ir até o banco. A vítima não quer ser identificada. Tem vergonha. Ela mostra os extratos dos saques e revela que chegou a desconfiar e tentou avisar familiares, mas que foi impedida pelos golpistas. Ela sempre junto comigo, do meu lado. O que ela chegava a falar para a senhora? Ah, eles falavam só que eles queriam dinheiro. Pode parecer difícil de acreditar que alguém caia em golpes assim, mas é mais comum do que se imagina. Idosos podem ser comparados a crianças, com uma ingenuidade própria. Por isso, a importância da informação, orientação e proteção dessas pessoas. O familiar vai ter que aprender a conversar com esse idoso, a entender esse novo papel do idoso, a envolver o idoso em todas as atividades importantes, e não mais isolar o idoso como uma pessoa inútil dentro da família, dentro da sociedade. Então, essa valorização do envelhecimento e do idoso, é todo um aprendizado que a gente tem que estar falando. A importância do vínculo dos pais junto à criança, também, que os filhos tenham esse vínculo, mantenham esse vínculo muito forte com os idosos, sempre os alertando, porque isso tem que ser reiteradamente. Foi de lição para mim, ter um pouquinho mais de cuidado, mas não vou deixar de ser aquela pessoa que eu sempre fui, gentil, e ajudar o próximo.